Esta semana, a Alemanha vai liderar os esforços de mediação entre a Turquia e a Grécia na controversa questão da exploração de gás natural no Mediterrâneo Oriental. O chefe da diplomacia alemã, Eiko Mas, visita Atenas e Ancara na terça-feira. Antes, porém, esta segunda-feira, o Parlamento grego discute dois acordos separados assinados entre a Grécia, a Itália e o Egito, a propósito da definição de fronteiras marítimas. A Turquia, contudo, já submeteu uma nota verbal às Nações Unidas, na qual denuncia o acordo entre a Grécia e o Egito como inválido. O escalar de tensões teve início depois da Turquia ter enviado um navio de investigação para águas territoriais que a Grécia reclama como suas. A União Europeia também já reagiu, manifestando total solidariedade para com a Grécia e com Chipre. O comissário para a promoção do modo de vida europeu, Marguerite Sinas, denunciou as violações da lei internacional cometidas pela Turquia, descrevendo-as como provocações. O comissário europeu lançou alerta e afirmou que se a Turquia continuar com a política de aumento de tensões, a União Europeia não hesitaria em ativar outras opções. Entretanto, a França anunciou o envio de vários navios de guerra para apoiar a Grécia, uma situação descrita pelo contra-almirante turco, responsável pela estratégia seguida pelo presidente Erdogan, como potencialmente explosiva. Ele está agindo como um grande estado. Mas...